E agora nós vamos à cidade de Navegantes, porque a qualidade da água que chega até as torneiras dos cidadãos de lá foi tema de uma audiência pública ontem. E ao vivo, a repórter Daiana Brocardo vai nos trazer mais informações sobre esta reunião, essa audiência, esse chamamento à população que aconteceu na Câmara de Vereadores ontem à noite. Né, Daiana? Boa tarde. Olá, boa tarde, Caleb. Boa tarde a todos. É isso mesmo, essa audiência pública aconteceu ontem à noite na Câmara de Vereadores justamente para discutir a questão da água. Tanto da qualidade, quanto da quantidade de água que chega até a cidade de Navegantes. A gente mostrou, inclusive, há pouco tempo, a falta de água e uma discussão até que houve entre as cidades de Itajaí Navegantes sobre a quantidade de água que chega até lá. Quem sofre, claro, é a população que acaba ficando sem abastecimento em alguns momentos. Enfim, essa audiência reuniu muita gente lá na Câmara de Vereadores, a população participou em peso, a casa ficou lotada. Estiveram também representantes da CESAM, que é a Secretaria de Saneamento de Navegantes, Semasa de Itajaí, Águas de Penha, Ares, que é a agência reguladora, o promotor de justiça, doutor Márcio Gai Veiga, e também representantes do grupo Juntos em Defesa de Navegantes. A comunidade demonstrou bastante insatisfação quanto ao problema da falta de água e também a qualidade da água que chega até as torneiras lá em Navegantes. Os moradores e as autoridades, os representantes das entidades puderam falar, cada um deu a sua opinião, sugeriu melhorias, e aí se chegou a alguns encaminhamentos que foram os seguintes. Maior investimento por parte da CESAM em reservação de água, melhorias nas adutoras de água nas antigas e também aquelas que têm vazamentos, fazer um estudo para a criação de uma autarquia no município, fazer um estudo para a implantação de um consórcio para intermunicipalização da água em conjunto entre o CESAM e o CEMASA, ligação de água do CEMASA para os bairros do interior de Navegantes, investimento em tecnologia, também fazer um concurso público na CESAM, melhorar o corpo técnico da CESAM, que é precário. Agora, com esses encaminhamentos, vão ser encaminhados para as autoridades competentes. A comissão que organizou essa audiência pública, que é formada por vereadores e também por representantes da comunidade, vai pegar esse documento e levar até as autoridades para que sejam, então, um norte, norteiem as melhorias que são necessárias lá para o abastecimento de água na cidade de Navegantes. O objetivo dessa audiência foi buscar soluções a curto, médio e também longo prazo. A audiência foi promovida em conjunto pelos vereadores Murilo Cordeiro, Paulinho Melzi e Jacanã Ramos. Claro que a audiência pública, né, Caleb, a gente sabe que são sugestões, mas são sugestões que se chegou em conjunto entre a comunidade e as autoridades e agora fica, então, a cargo do município, né, competente pelas melhorias para evitar, né, novos problemas e melhorar o abastecimento de água lá na cidade de Navegantes. Voltamos com você. Muito obrigado, Dayana Brocardo. Muito bem pontuado pela Dayana. A questão, né, das indicações da população, daqueles que uma pequena parcela da cidade de Navegantes participou, mas que, através da sua participação, pode gerar benefícios grandes para o município a curto, médio e também a longo prazo. A audiência pública é momento do poder público, do legislativo, do executivo, ouvir o que acha o cidadão e, a partir disso, traçar um planejamento, a partir de uma indicação, né, para que a Prefeitura possa tomar medidas, não medidas para um projeto de poder, mas para um projeto de governo, que o cidadão, lá no futuro, lá na frente, vai ser beneficiado.